Nesta videoaula nós vamos falar sobre o algoritmo Backpropagation. Backpropagation é o algoritmo que aplica o método da descida do gradiente às redes neurais artificiais. Aqui faremos uma breve revisão, mas se você preferir, temos outro vídeo focado exclusivamente em explicar como funciona e o que é o método da descida do gradiente. O gradiente de uma função é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da saída com respeito a cada entrada. O gradiente, aqui representado pelo símbolo nabla, que é esse triângulo invertido de uma função f, cujos parâmetros de entrada são x1, x2 até xn, é um vetor de n componentes, onde a primeira componente é a derivada parcial de f em relação a x1, a segunda componente é a derivada parcial de f em relação a x2, e assim por diante. O vetor gradiente de f aponta em qual direção, no espaço de parâmetros, a função f cresce mais rapidamente. Note que este vetor de n dimensões, onde n é o número de parâmetros de entrada da minha função f, funciona como uma espécie de seta. Essa seta aponta no espaço de parâmetros, imaginando aqui um espaço n dimensional, onde cada coordenada é um parâmetro, em que direção ajustar esses parâmetros para que a função cresça mais rapidamente. O método da descida do gradiente consiste em ajustar as entradas gradativamente na direção oposta ao gradiente da função. f é uma função de custo, que nós queremos minimizar, por isso o ajuste é na direção oposta, ou seja, na direção onde a função tem o seu maior decréscimo. Considerando x o vetor de entradas de f de x, ajusta-se x da seguinte forma. Os próximos parâmetros, x no tempo t mais 1, serão iguais aos parâmetros atuais, x no tempo t, menos eta vezes o gradiente da função calculado para os parâmetros de entrada atuais, x no tempo t. Esse eta é um número escalar muito pequeno, que nós também chamamos de passo de aprendizagem. E o vetor gradiente precisa ser recalculado para cada conjunto de parâmetros de entrada. No caso das redes neurais artificiais, os parâmetros de entrada a serem ajustados são os pesos e bias, e a função é a função de custo, ou erro. Note que aqui, a função que queremos minimizar é a função de custo, e suas entradas não são as entradas da rede neural, mas sim os seus parâmetros, ou seja, as suas sinapses. Entretanto, nós precisaremos sim das entradas da rede neural para calcular a função de custo, computando a saída correspondente e comparando com a saída desejada. A função de custo mais simples é frequentemente o erro. Considerem uma rede neural de três camadas, com três entradas e duas saídas, como essa aqui. Para cada neurônio da primeira camada, as entradas são multiplicadas por pesos, que se somam ao bias. O valor resultante passa, então, por uma função de ativação e serve de entrada para as camadas seguintes. E o processo se repete assim, de camada em camada, até chegar às saídas. Essas sinapses são os parâmetros da rede neural que permitem, a partir de um conjunto de entradas, calcular o conjunto de saídas correspondente. Minimizando a função de custo, nós vamos estar ajustando esses parâmetros para que a saída da rede neural fique mais próxima da saída desejada. Para isso, precisaremos preparar pares de entradas e suas correspondentes saídas desejadas. Aqui, considere que cada coluna da matriz X é uma entrada, e a coluna correspondente da matriz Y-chapel é a respectiva saída desejada. Tendo em mãos essas entradas e saídas desejadas, a partir da matriz X de entradas, de coluna em coluna, nós alimentamos a entrada da rede neural, propagamos as sinapses e ativações de camada em camada e calculamos a saída. Depois, observando a coluna correspondente na matriz de saídas desejadas, fazemos uma comparação entre a saída obtida e a esperada, através da função de custo. E é nessa função que aplicamos o método da descida do gradiente, através do algoritmo Back Propagation, tomando como parâmetros de entrada os pesos e baias que formam as sinapses da rede neural. Usando a regra da cadeia, o algoritmo Back Propagation vai calcular as derivadas parciais da função de custo em relação a cada parâmetro da rede neural, de trás para frente, começando pela saída e propagando os resultados em cadeia até a primeira camada. Com base neste gradiente, ajustamos estes parâmetros um pequeno passo no sentido oposto e repetimos este processo, minimizando o custo, até que estejamos satisfeitos com a performance da rede neural. Para entender exatamente como funciona o algoritmo Back Propagation, vamos olhar em detalhe agora essa função de custo. Considere aqui no nosso exemplo a matriz Y chapéu e a matriz Y, representando, respectivamente, as saídas desejadas e as saídas obtidas pela nossa rede neural. A ideia é calcular a diferença entre os elementos da mesma linha e coluna, onde cada coluna K representa uma amostra e cada linha I representa a respectiva saída na rede neural. Vamos chamar cada um destes elementos de Y chapéu subscrito IK e Y subscrito IK. O erro é essa diferença do valor obtido menos o valor desejado, que é elevado ao quadrado para gerar um custo sempre positivo. E esse custo é somado para cada linha I de 0 até M, sendo M o número de saídas da rede neural, ou seja, cada saída representa uma linha. E esse resultado, por sua vez, também é somado para cada coluna K, de 0 até N, onde N é o número de amostras de treinamento, ou seja, cada amostra representa uma coluna. E nós ainda podemos multiplicar este resultado por 1 sobre 2MN, que é um fator de correção para normalizar a equação. Note que nessa equação, Y subscrito IK é a saída da rede neural, ou seja, é calculado a partir da entrada, com base nos parâmetros de pesos e baias. E o custo é uma função escalar. Para minimizar o custo, ajustam-se os pesos das sinapses e baias. O plano consiste em preparar pares de exemplos de entradas e respectivas saídas desejadas, depois para cada exemplo de entrada, comparar a saída obtida e a desejada, e calcular o gradiente da função de custo. Em seguida, realizar um pequeno ajuste dos pesos e baias na direção oposta do gradiente. E por fim, repetir esse processo. Para entender como o algoritmo em backpropagation calcula o gradiente, calculando a derivada parcial da função de custo em relação a cada peso e baias da rede neural, propagando o erro de trás para frente, a partir da saída até a entrada, nós vamos revisar agora a regra da cadeia. Imagine um sistema como o dessa ilustração, onde nós temos uma torneira, um copo com água, uma alavanca, pode ser uma tábua, uma mola, uma vela, uma bacia com água e um termômetro. Considere as variáveis α e C, onde α é o ângulo de abertura do registro, da torneira, e C é a leitura da temperatura no termômetro, na outra ponta. Imagine que queremos descobrir a derivada parcial de C em relação a α. Em outras palavras, isso é o mesmo que perguntar em que medida a abertura do registro aumenta a temperatura do termômetro? Para responder, vamos introduzir mais algumas variáveis. n é o nível da água no copo, e h é a altura da mola, representando o quanto ela está estendida. A regra da cadeia diz que a derivada parcial de C em relação a α pode ser calculada multiplicando a derivada parcial de n em relação a α, vezes a derivada parcial de h em relação a n, vezes a derivada parcial de C em relação a h. isso significa que se eu quero saber em que medida o giro da torneira influencia a leitura do termômetro, basta multiplicar a influência do giro da torneira no nível da água, vezes a influência do nível da água na altura da mola, vezes a influência da altura da mola na leitura do termômetro. E perceba que mesmo que esses efeitos não sejam lineares, essa relação é válida naquela vizinhança. Para entender como o algoritmo Backpropagation calcula as derivadas parciais da função de custo em relação aos pesos e baias de cada camada de neurônios da rede neural, precisamos introduzir uma anotação. Considere aqui duas camadas de neurônios, a camada L e a camada L-1 antes dessa. Imagine que essas duas camadas podem representar quaisquer duas camadas consecutivas da nossa rede neural. Por convenção, vamos chamar de W sobrescrito L subscrito IJ o peso sináptico que conecta a saída do neurônio J da camada L-1 ao neurônio I da camada L. Considerando W maiúsculo L como sendo a matriz de pesos sinápticos das conexões dos neurônios da camada L-1 até a camada L, esse valor representa o elemento da linha I, coluna J. ao baias do neurônio I da camada L chamaremos de B minúsculo sobrescrito L e subscrito I. E esse é o elemento da linha I do vetor de baias dos neurônios daquela camada. Usando essa mesma anotação de sobrescritos e subscritos chamaremos de S a soma ponderada das entradas multiplicadas pelos respectivos pesos mais o baias e chamaremos de Z a saída do neurônio após a função de ativação. Z é, portanto, a saída da função de ativação aplicada em S. Essa função também às vezes chamamos de função de transferência, que pode ser uma sigmoide, uma tangente hiperbólica, uma relu. É essa função que toma a soma ponderada das entradas mais o baias, que é S, e transforma em Z, que é a saída, em cada neurônio. Assim, olhando mais de perto S do neurônio I da camada L, ele é calculado como a soma das saídas Z da camada anterior, L-1, multiplicadas pelos pesos sinápticos de cada respectiva entrada daquele neurônio mais o seu baias. E cada um desses termos, o fator W sobre escrito L e subscrito IJ, se refere ao peso sináptico da entrada do neurônio I da camada L, que multiplica a saída Z do neurônio J da camada L-1. E ao final, depois de somar todos os fatores, também somamos o baias, que funciona como se fosse uma entrada fixa daquele neurônio. E note que esses fatores W vezes Z são como a multiplicação vetorial da linha I da matriz de pesos da camada L pelo vetor coluna Z das ativações da camada L-1. Na prática, no computador, fazemos essas contas usando o álgebra linear com o vetor coluna S da camada L, o vetor coluna B da camada L e o vetor coluna Z da camada L-1. Neste caso, a fórmula para calcular S na camada L é simplesmente W vezes Z, onde esse ponto agora representa uma multiplicação matricial da matriz de pesos W da camada L pelo vetor coluna Z das ativações dos neurônios da camada L-1 mais o vetor coluna B dos baias dos neurônios da camada L. sendo que essa matriz W da camada L terá tamanho M por N, onde N é o número de neurônios da camada L-1 e M é o número de neurônios da camada L, resultando numa matriz de N colunas e M linhas. Z é um vetor coluna de tamanho N por 1 e B é um vetor coluna de tamanho M por 1, resultando num vetor S de tamanho M por 1. Já o vetor Z da camada L é simplesmente o vetor resultante da aplicação da função de transferência a cada componente do vetor S, elemento a elemento. Então o vetor S de uma camada é o resultado da multiplicação matricial da matriz de pesos W daquela camada pelo vetor de ativações Z da camada anterior mais o vetor de bias. E o vetor de ativações Z daquela camada é calculado aplicando a função de transferência a todos os elementos de S. A primeira camada L igual a zero é a camada de entrada, ou seja, no lugar do vetor de ativações Z para aquela camada utilizamos o vetor de entradas X que funciona como um vetor de ativações inicial. Já a última camada L igual a L maiúsculo é a saída, ou seja, o vetor de saídas Y da minha rede neural é igual ao vetor de ativações Z da minha última camada, ou seja, cada elemento do meu vetor de saída corresponde à ativação de um neurônio dessa última camada. A nossa estratégia para fazer nossa rede neural aprender é atualizar os pesos e bias de todas as camadas seguindo a direção oposta ao gradiente da função de custo. Usando a nossa anotação, isso significa dizer que cada peso W sobre escrito L subscrito IJ, que é a sinapse que conecta a saída do neurônio J da camada L menos 1 à entrada do neurônio I da camada L, será atualizado com o próprio valor subtraído de eta, que é o nosso passo de aprendizagem, vezes a derivada parcial do custo em relação àquele peso. E de forma semelhante, o nosso bias B sobre escrito L subscrito I será atualizado com o próprio valor, menos eta vezes a derivada parcial do custo em relação a ele mesmo. Note aqui que apesar do gradiente representar um vetor nesse espaço de parâmetros, na prática, precisamos apenas calcular as derivadas parciais que representam os componentes desse vetor gradiente, aplicando as correções nos respectivos elementos das matrizes de pesos e vetores de bias de toda a nossa rede neural, sem precisar, para isso alterar nosso formato original de representação vetorial. O algoritmo Backpropagation é justamente o método empregado para calcular essas derivadas parciais, permitindo ajustar os pesos e bias para que a saída da rede neural se aproxime à saída desejada, minimizando o custo. Agora vamos olhar mais de perto a função de custo apresentada anteriormente. Nela, nós somamos os quadrados das diferenças da saída obtida menos a saída desejada. Para cada neurônio I da camada de saída e cada amostra K dos meus pares de treinamento, multiplicando o resultado por um fator de normalização. Nessa expressão, M é o número total de saídas para o somatório em I, representando a contribuição de cada saída I da última camada, e M é o número total de amostras para o somatório em K, representando a contribuição de cada amostra K dos meus pares de treinamento. Note que a saída obtida se refere à função de ativação do neurônio I da camada L, ou seja, Y subscrito I, K, é Z sobrescrito L maiúsculo subscrito I calculado para o vetor de entradas referente à amostra K. Isso é a saída da última camada da rede para o vetor de entradas X, K, que é a coluna K da nossa matriz X dos dados de entrada. Lembrando que L maiúsculo é a última camada. Nós precisamos calcular as derivadas parciais dessa função de custo em relação a cada peso e baias de todas as camadas dessa nossa rede neural. Note, portanto, que o termo Y e K é o vetor de saída da rede neural. É o único termo que depende dos pesos e dos baias em relação aos quais nós queremos derivar. Com uma simples manipulação algébrica, nós podemos passar esse termo 1 sobre 2 para dentro dos somatórios. E já que a derivada da soma é o mesmo que a soma das derivadas, podemos distribuir essas derivadas parciais para dentro dos somatórios dessa forma. E isso vai permitir focar nossa atenção especificamente nessas duas expressões. A primeira delas é a derivada parcial em relação aos pesos de 1 sobre 2 vezes o quadrado da diferença da saída obtida menos a desejada. Como vimos, essa saída obtida consiste nas ativações dos neurônios da última camada em resposta à entrada X da amostra K. Essa é a saída I da camada L maiúsculo em função do vetor de entradas X subscrito K, que é a coluna K da nossa matriz dos dados de entrada. Para resolver essa derivada, aplicando aqui pela primeira vez a regra da cadeia, derivamos primeiro a parte de fora do parênteses, trazendo o expoente 2 para o numerador, que convenientemente se cancela ao multiplicar aquele 1 sobre 2 que trouxemos lá do nosso fator de normalização. E multiplicamos o resultado pelas derivadas parciais em relação aos pesos dos dois termos que estão dentro do parênteses. Observando aqui, entretanto, que a saída desejada, Y chapéu, não depende dos pesos da regina oral, sendo portanto nula a sua derivada parcial em relação aos mesmos. Para simplificar um pouco aqui a notação, vamos omitir a dependência do vetor de entrada X e o subscrito K que representa aquela amostra específica. E nesse fator que a derivada de Z em relação a W, aplicamos a regra da cadeia, o transformando no produto da derivada parcial de Z em relação a S vezes a derivada parcial de S em relação a W. Como resultado, temos nesse primeiro fator a derivada do erro e nesse segundo fator a derivada parcial da função de ativação em relação a sua própria entrada, que podemos chamar aqui de sigma linha de S. Ao conjunto desses dois primeiros fatores, chamamos de delta, que é geralmente representado por essa letra D meio cursiva. E esse delta sobrescrito L subscrito I, dizemos que representa a contribuição do neurônio I da camada L no custo que estamos calculando. Com isso, podemos dizer que a derivada parcial do custo em relação ao peso sináptico que conecta o neurônio J da camada L-1 ao neurônio I da camada L é igual ao delta do neurônio I da camada L multiplicado pela derivada parcial de S daquele neurônio em relação ao mesmo peso sináptico. E exatamente os mesmos passos podem ser empregados também para descobrir a derivada parcial do custo em relação ao bias, resultando nessas duas expressões. E é interessante notar aqui que escritas dessa forma, essas expressões servem para calcular a derivada parcial do custo em relação a um peso ou bias de qualquer camada da rede neural, não apenas da saída, mudando apenas a definição do delta, que quando calculado para a última camada depende do erro e quando calculado para as demais camadas vai depender do delta da camada posterior. Sem prejudicar a generalidade, é como se esses deltas fossem as derivadas das diferenças entre as ativações obtidas e as desejadas para cada camada, não apenas a última. E as derivadas parciais de S em relação a cada bias e cada peso serão muito fáceis de calcular, já que S é justamente uma combinação linear, onde esses bias e esses pesos são fatores que multiplicam as entradas daquela camada, que são as saídas da camada anterior. Ou seja, derivando em relação a um bias ou peso específico, todos os outros termos se anulam. Mas demonstraremos isso mais tarde. Vamos primeiro focar aqui no entendimento deste delta. Definiremos a quantidade delta sobre escrito L e subscrito I como sendo a participação do neurônio I da camada L na derivada do erro. Agora veremos em detalhe como calcular esse delta para a última camada e para as demais camadas, começando pela última camada. Conforme já vimos, na última camada, o nosso delta sobrescrito L em maiúsculo subscrito I foi definido como sendo a diferença da saída Z de cada neurônio I daquela camada L menos o valor esperado para aquela saída multiplicado pela derivada parcial de Z em relação a S, que já vimos ser equivalente à derivada da função de ativação para as entradas daquele neurônio. Vamos ver agora como calcular o delta para as demais camadas. Para entender como calcular o delta das demais camadas, considere o diagrama baixo, onde representamos à esquerda a camada L e à direita a camada L mais 1. Considere que já calculamos os deltas referentes aos neurônios da camada L mais 1, que pode ser aqui a última camada ou qualquer camada anterior a essa, já que como vamos ver em seguida, os deltas dos neurônios das camadas intermediárias serão calculados com base nos deltas dos neurônios das camadas posteriores, vindo de trás para frente a partir da saída até as entradas. E considere aqui os pesos sinápticos no sentido contrário, ou seja, ligando todas as entradas dos neurônios da camada L mais 1 a uma saída específica de um neurônio da camada L. Esses pesos servem aqui de fator de ponderação, regulando em que proporção o delta de cada neurônio da camada L mais 1 deve participar no cálculo do delta do neurônio J da camada L. Na forma matricial, esses pesos se referem à coluna J da matriz de pesos referente à camada L mais 1. E aqui estamos usando os mesmos pesos sinápticos da rede neural original para fazer uma propagação dos deltas no sentido contrário da propagação que acontece com as ativações dos neurônios ao longo das camadas no uso normal de uma rede neural. Na forma matricial, basta multiplicar a versão transposta da matriz de pesos da camada L mais 1 pelo vetor coluna dos deltas da camada. Assim, temos que o delta do neurônio J da camada L é igual à multiplicação matricial da versão transposta da coluna J da matriz de pesos da camada L mais 1 pelo vetor de deltas da mesma camada vezes a derivada da função de ativação aplicada ao valor S do neurônio J da camada L que é a soma ponderada das entradas vezes os pesos mais o bias para aquele neurônio. Esse delta é o valor escalar resultado da multiplicação matricial desse vetor linha que é o transposto da coluna J da matriz de pesos W da camada L mais 1 vezes o vetor coluna dos deltas daquela camada e isso multiplicado pelo escalar que é a derivada da função de ativação para o S do neurônio J da camada L. Na forma matricial o vetor coluna dos deltas da camada L é calculado fazendo a multiplicação matricial da versão transposta da matriz de pesos da camada L mais 1 vezes o vetor coluna dos deltas da camada L mais 1 e o resultado deve ser multiplicado elemento a elemento pelo vetor coluna calculado aplicando a derivada da função de ativação a cada elemento do vetor coluna S da camada L. Note que esses elementos aqui são vetores enquanto W é uma matriz e esse símbolo indica a operação de multiplicação elemento a elemento. Por exemplo, o resultado da multiplicação elemento a elemento do vetor coluna ABC pelo vetor coluna XYZ resulta no vetor coluna AXBYCZ. Então, retomando, temos que para a última camada o vetor delta sobrescrito L é igual à diferença entre as ativações dos neurônios daquela última camada menos o vetor de saídas desejadas multiplicado elemento a elemento pelo vetor coluna da derivada da função de ativação aplicada aos elementos do vetor S daquela última camada. E para as demais camadas o vetor delta sobrescrito L é calculado fazendo a multiplicação matricial da versão transposta da matriz de pesos da camada L mais 1 pelo vetor de deltas da camada L mais 1 e o resultado é multiplicado elemento a elemento pelo vetor resultante da aplicação da derivada da função de ativação aos elementos do vetor S da camada L. Agora voltando às derivadas parciais da função de custo em relação aos baias e os pesos podemos voltar a nossa atenção a esses dois fatores aqui. O elemento S do neurônio I da camada L é a combinação linear de cada sinapse multiplicada pela respectiva ativação do neurônio da camada anterior mais o baias. Na forma matricial o vetor S da camada L é o resultado da multiplicação da matriz de pesos W da camada L vezes o vetor de ativações dos neurônios da camada L menos 1 mais o vetor de baias da camada L. Ao calcular a derivada parcial de S em relação a um peso específico observando a expressão acima fica claro que apenas o termo que multiplica aquele peso é considerado e como todos os outros termos não dependem daquele peso eles não contribuem na conta da derivada parcial o que resulta que a derivada parcial de S do neurônio I da camada L em relação ao peso que multiplica a saída do neurônio J da camada L menos 1 para somar as entradas desse neurônio é igual a própria saída do neurônio da camada anterior que multiplica aquela sinapse que é a ativação do neurônio J da camada L menos 1 e pela mesma lógica a derivada parcial de S em relação ao baias é 1 sendo assim temos que a derivada parcial do custo em relação ao baias do neurônio I da camada L é simplesmente igual ao delta daquele neurônio e a derivada parcial do custo em relação ao peso é igual ao delta do neurônio de destino na camada L vezes a ativação do neurônio de origem referente àquela sinapse na camada L menos 1 e esses são valores escalares que na versão vetorial ficam assim e preste atenção que esta multiplicação de um vetor coluna para um vetor linha gera uma matriz de mesma dimensão que a matriz de pesos da camada L que será conveniente na hora de corrigir os pesos em um passo na direção oposta e assim temos as fórmulas das derivadas parciais dos baias e pesos e as fórmulas para os deltas da última camada e das demais camadas em resumo para aplicar esse algoritmo 1. Inicie a rede neural com pesos e baias aleatórios 2. Introduza uma das amostras na entrada e calcule as sinapses dos neurônios de todas as camadas até a saída 3. Com a saída obtida e a saída desejada calcule os deltas dos neurônios da última camada 4. Siga calculando os deltas das camadas anteriores até a entrada 5. Com as sinapses e os deltas calcule as derivadas parciais do custo em relação a todos os pesos e baias 6. Ajuste os pesos e baias um pequeno passo na direção oposta e repita a partir do passo 2 lembrando finalmente que esses ajustes consistirão basicamente em subtrair na matriz de pesos de cada camada eta vezes a matriz das derivadas parciais dos custos em relação aos pesos daquela camada e de forma análoga subtrair do vetor de baias de cada camada eta vezes o vetor das derivadas parciais do custo em relação aos baias daquela camada daquela camada